A Imater MG está entre as quatrocentas maiores empresas do agronegócio brasileiro. O anúncio foi feito no dia vinte e seis em São Paulo durante a premiação dos melhores e maiores dois mil e dezenove da revista Exame. O evento contou com a presença do ministro da economia Paulo Guedes e de representantes das maiores empresas do país em diversos setores. O diretor presidente da Imater Gustavo Laterza declarou que a Imater MG demonstra capacidade, união e a força da extensão rural compartilhando conhecimento ao campo, bem como promovendo a transformação positiva na economia dos municípios. Em empresa pública, sob a forma de sociedade limitada, a Imater MG é vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nessa segunda dia dois, o engenheiro agrônomo da Imater de Oro Fino, Mário Jorge Botelho Weikert, comentou sobre a premiação da empresa. A Imater está presente em quase oitocentos municípios, quer dizer, quase a totalidade do estado e tem esse foco de procurar atender, levar assistência técnica, levar extensão rural para as famílias rurais e no caso específico de Oro Fino, mais de 85% dos produtores rurais se enquadram como agricultores familiares, que é o foco principal da Imater. E eu sempre gosto de dizer, quando a gente está orientando o produtor, procurando incentivar a melhoria da lavoura, das atividades, do dia a dia dele, a gente procura orientar, melhorar a vida não só do produtor, mas da sociedade em geral, porque um produtor que aumenta a sua produção, tem a melhoria em sua qualidade de vida, reflete na comunidade como todo. O comércio vende mais, a parte de serviços, trabalho é mais demandada, então assim, é bom para a cidade como tudo. Para ter acesso a esses serviços, é só comparecer em a unidade da Imater e se informar. A Imater, ela tem uma parceria, ela é conveniada com a prefeitura, no caso aqui a gente tem um apoio muito bom da prefeitura, através do doutor Maurício Lemos. A gente procura fazer um atendimento assim, o mais variado possível, né? Tem aquele atendimento, como você disse, aqui no próprio escritório, tem atendimento no campo, esse mês já tem três reuniões nas comunidades, né? Junto com as associações, com os produtores, mas a gente sempre procura estar orientando, melhorando assim, vendo o que é que eles podem melhorar mais ainda, né? Em qualidade, em redução de custos, que é muito importante hoje em dia, né? É importante que tenha um trabalho não só na parte técnica, né? Que é o que eu faço mais, agrícola e pecuária, mas o trabalho da Elisabeth também, que foca muito na parte do bem-estar da família como um todo. Então, a parte de alimentação, a parte de aproveitamento de frutas, fabricação de heléis, de pães e tudo mais, isso aí é muito bem aceito pelos produtores e tem muita gente que aumenta a sua renda com a comercialização desses produtos. E, felizmente, a gente tem uma equipe bem estruturada, né? Como eu disse, a Bete na área de bem-estar social, tem a Diônica, uma secretária muito experiente, né? E de um tempinho pra cá, a gente está com a Verusca, né? Que foi cedida pela Emater, sem custo nenhum pra empresa, sem custo nenhum em termos de convênio. Então, o nome da empresa, a Emater, vai ser incluída na edição da revista Exame e pra vocês é motivo pra celebrar mesmo, Mário? Ah, sim, sem dúvida. A gente fica contente porque, assim, a gente, né? Cada um procura dedicar dentro do possível, né? A gente procura se desdobrar pra poder atender melhor e tudo mais. Então, a gente vê que isso sendo reconhecido como tudo, né? É muito bom pra gente, a gente fica satisfeito, né? De ver que a empresa tá trilhando no caminho certo. Maté é até interessante, nem todo mundo sabe, mas assim, quando foi criado no Brasil, foi em 1948, é a primeira empresa que foi criada dedicada a isso, assistência técnica e extensão rural. Tanto é que deu certo que as outras foram criadas a partir dela, né? Como modelo. Tá certo, Mário, muito obrigado por falar com a gente aqui na Rádio Difusora e mais uma vez, parabéns pelo reconhecimento à empresa em Maté. Nós é que agradecemos, Cláudio, né? Inclusive pela parceria também com a Rádio Difusora, que tá sempre atenta aí a estar divulgando os trabalhos da Maté, apoiando e tudo mais na divulgação, a gente fica muito grato também. Parabéns pelo trabalho de vocês também.